A flor do sol é um cristal mágico que deu origem a armaduras com poderes de animais da Amazônia. Esse cristal escolheu seus protetores, escolheu seus guerreiros da Amazônia! Jovens com a missão de salvar a floresta da devastação. Prontos? Prontos! Amazon, guerreiros da Amazônia! Chega de brincadeira! Venha já pra dentro! Eu não sei o que deu neles. Estavam brincando ainda há pouco no igarapé. Pareciam tão bem. Sabe o que eu acho? Que essa água tá contaminada. Tio Robson falou que os peixes estavam com gosto estranho. Agora que você falou, comadre Nilce andou tendo umas alergias sem explicação também. Ouvi dizer que a mineradora tinha que fazer um grande lago pros rejeitos. Mas isso ia exigir muito investimento. Então você acha que estão jogando na água? Só tem um jeito de descobrir. Ramon, vem comigo! Ah, eu sabia! Se seguir esse rastro, com certeza a gente acha o... Olha lá! É o cano de onde saem os rejeitos. Égua! Não é que você tava certo? Ah, eu vou filmar isso. A gente precisa avisar a polícia, o Ibama, a imprensa, todo mundo. Ei, quem são vocês? O que fazem aqui? Corre! Corre! Calma aí, garotos. Pra que tanta pressa? Estão em propriedade privada. Sabem disso, não sabem? Esse vazamento tá contaminando o rio e deixando todo mundo doente. É! E a gente vai contar pra todo mundo. Vocês não vão contar nada. Na verdade, vão contar sim. Eu vou garantir que o façam. O que é isso? Ah, eu? Sou o guerreiro Amazon, do jacaré. Cuidado aí. O chão tá meio escorregadinho. Vocês deveriam colocar aquela plaquinha, cuidado, piso molhado. Essa não. Caramba, o jacaré deu um jeito neles. Vão lá, garotos. Mostrem o vídeo à polícia. Fora Salazar! Fora Salazar! Realmente, peritos confirmaram contaminação da água. O nível alto de chumbo que, com o consumo contínuo, pode gerar febres, cólicas, náuseas, insuficiência renal. Isso pra falar de apenas alguns sintomas, né? O Ibama já multou a mineradora Salazar em 20 milhões de reais. E a justiça também determinou que a empresa recupere o Igarapé, já que é dele que a comunidade tira seu sustento. Esses Amazons estão começando a me tirar do sério. Vão embora! É importante observar as situações, coletar dados, investigar, refletir, pra agir proativamente. Não é importante observar as situações, coletar dados, investigar, refletir, para agir proativo, se貼り proibido. Não é importante observar as situações. E aí Então, vamos lá, vamos lá. E aí